Olá, a notícia do website Flash em artículos do link deixamos na descrição do vídeo e impressiona. A estreia de Idvor Mendonça na TVI surpreendeu muitos, mas a sua ascensão tem sido notável e ele já conseguiu conquistar o seu espaço na emissora, inclusive ultrapassando alguns apresentadores em termos de hierarquia. Quando foi anunciada a sua contratação em fevereiro, substituindo Santiago Lagoa no programa Somos Portugal, houve ceticismo, mas Idvor provou ser um sucesso. Seu talento e capacidades não passaram despercebidas pela direção da TVI. Depois de substituir Cláudio Ramos no programa 2 às 10, ao lado de Mafalda Castro, Idvor recebeu uma nova oportunidade. O comunicador, de 37 anos, foi escolhido para fazer parte do trio de apresentadores na gala Palácio das Estrelas. Com esta nova responsabilidade, Idvor Mendonça parece ter superado outros apresentadores na hierarquia da TVI. Isso inclui nomes como Rubano Rua, que co-apresenta o programa Em Família aos Sábados com Maria Serqueira Gomes, e Pedro Teixeira, encarregado do programa Vai ao Racha, no final da tarde. O sonário televisivo é altamente competitivo, e essa dinâmica é uma realidade comum, onde alguns apresentadores se destacam, enquanto outros procuram proteger a sua exposição. A revolução de Idvor na TVI é um exemplo claro de como os talentos emergentes podem rapidamente ganhar visibilidade e conquistar posições relevantes na indústria televisiva. A sua ascensão oferece um vislumbre do ambiente em que constante mudança dentro da mídia televisiva, onde as oportunidades e o reconhecimento podem acontecer de forma rápida e completamente imprevisível. Muito obrigada por assistir!